E aí que show de bola galera novo Nissan Kicks aqui que estão equipando aqui na loja e vou mostrar aqui ó além de outros produtos que instalamos vou mostrar aqui a super tela de 10 polegadas Android da marca Navi Pro que acabamos de instalar viu ficou muito legal multimídia completo né esse aqui com a plataforma Android além de ter todas as funções de rádio músicas que você pode colocar pela entrada USB ou SD card vídeos também navegador offline né que é o iGo Bluetooth e os aplicativos aqui navegador rádio vídeo música que eu já falei Bluetooth entradas auxiliares TV digital aqui já os aplicativos né o Google Chrome o Deezer é o Easy Connect que é o espelhamento o manual da Navi Pro né manual online o GPS já vem já pré-instalados o Waze o Spotify YouTube e aqui o o Play Store para você poder baixar qualquer tipo de aplicativo aqui no caso o pessoal gosta muito de baixar também o Netflix alguns colocam o WhatsApp aqui também enfim você pode baixar qualquer tipo de aplicativo nele esse aparelho aqui vem também com câmera de ré lá o instalador tá instalando lá a outra peça mas vem com câmera de ré completo a câmera de ré aquela que no no escuro ela consegue também mostrar bem a imagem e galera funciona tudo controle de volante aqui ó volume mais volume menos ó tudo funcionando perfeito entendeu e meu nota mil beleza e quiser um multimídia de qualidade com dois anos de garantia e resposta super rápida aqui navegador você pode usar tanto Waze como você pode usar você tem umas opções aqui ó de usar mas a galera gosta de bastante de usar o Waze viu esse aparelho é nota mil e também aqui no nele instalamos as rodas de liga né também colocamos o friso lateral isso aqui é uma cor super linda assim da grafite colocamos o friso lateral em alto relevo ficou muito legal colocamos também os sensores de estacionamento muito legal e é isso aí galera Nissan Kicks todo equipado aqui na nossa loja você encontra aqui muitos acessórios também aqui estamos fazendo outro Kicks aqui que o instalador tá colocando o sensor de oito pontos onde a gente tá colocando o sensor dianteiro e vai colocar os novos traseiros aqui também aqui tá ainda em trabalho né o menino ainda tá fazendo depois eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o sensor instalado bonitinho e os produtos aqui como módulo de subida tudo instalado aqui na nossa loja beleza meus queridos para maiores informações entre em contato com nosso time aqui da alto lado acessórios nossa loja fica aqui no centro de São Paulo na Avenida Duque de Caxias número 388 pertinho da Santa Efigênia beleza galera muito obrigado por assistirem o vídeo não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima valeu